Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Ponto de Vista. Os domingos cá estamos para um olhar aqueles que são os principais acontecimentos da semana. Começa este programa com uma nota informativa. A administração do Grupo Soico e o comentador Salomão Moyana decidiram então por ter uma ligação que existia entre ambos no âmbito do comentário político feito neste programa. A sequência então dos acontecimentos que se deram ao longo da última semana culminaram então com a não-veiculação do programa no último domingo, como foi já amplamente divulgado e esclarecido pelo próprio Grupo Soico. Portanto, os dois participaram de uma forma amigável por ter uma ligação entendendo que passou a guardar uma relação que já é de muitos anos que existe entre o comentador Salomão Moyana e o grupo que gera este canal. O melhor então era seguir, cada um seguir o seu caminho. E é isto precisamente que vai acontecer. Eu disse hoje, tenho comigo apenas o Fernando Lima. Boa noite, Fernando. Muito bem. Vamos começar por olhar para o tema que o Fernando escolheu, que é o livro sobre a história da Associação Académica de Moçambique. Bem, antes de começar e de falar sobre este livro da Associação Académica, eu não quero deixar passar em branco este acontecimento, ou seja, o facto de o Salomão Moyano não estar aqui lamentar o sucedido, dada a qualidade que o Salomão introduzia neste programa, nesta sequência de programas que tivemos a oportunidade de fazer juntos nos últimos meses, mas já anteriormente, uma vez que o Salomão é, de algum modo, quase um dos fundadores deste programa. E, portanto, é lamentável que uma pessoa com esta qualidade, com acutilância, com sentido crítico, tenha deixado de fazer parte deste Fórum de Debate e Análise Política de Moçambique. Indo diretamente ao tema, foi lançado aqui um livro sobre a Associação Académica de Moçambique. Esta é uma associação de estudantes, de estudantes universitários, que teve um papel muito importante, ligado em primeira mão aos estudos gerais universitários que foram criados na colónia de Moçambique e, posteriormente, à própria Universidade de Lourenço Marcos, no sentido da politização dos estudantes da universidade, que eram maioritariamente filhos de colónios. Não obstante, o papel desta associação foi muito importante. É um papel que tem a ver também com todo o movimento das associações académicas, do movimento antifascista, anticolonial, que existia em todo o território português. Certamente, e eu não fazia parte da associação académica, aliás, nem sequer era estudante universitário no tempo colonial, mas reconheço esse seu mérito, inclusivemente, independentemente das suas linhas de atuação política, que, aliás, pertencia a outra organização à altura que combatia a associação académica, mas o mérito do livro e da história da associação académica é de que os moçambicanos têm ao seu dispor instrumentos de análise de períodos conturbados e muito importantes na história deste país e que, por um lado, não se podem fazer a preto e branco, por outro lado, não se podem fazer em 2 mais 2, são 4. Portanto, este livro, o livro com os depoimentos recolhidos por Aurelio Libon em relação ao 7 de setembro, anteriormente à obra de Bernabé Lucas Mocomo, sobre muitas das turbulências internas da Frelino, são contributos muito importantes para que as pessoas tenham uma panóplia de conhecimentos e de visões sobre os acontecimentos nas últimas décadas de Moçambique, que não se singam apenas a uma historiografia oficial, como, de algum modo, depois da independência, se tentou que nós todos estivéssemos dentro de um fato, dentro de um colete de forças e que a história do país devia obtecer a determinados critérios. Ora, os critérios são todos os critérios que estão à medida de quem escreve e de quem relata e de quem tem o conhecimento à altura, àquela altura de como as coisas se passaram. Muito bem, antes de entrar também nos temas, queria mencionar, só entrar dois factos que aconteceram no meio deste trubilhão de notícias de crise, há factos isolados muito bons que vão sucedendo, que muitas vezes se esvaziam nesta crise de hoje, que é a inauguração do Hospital Central em Quilomã, portanto, é a primeira vez em pós-independência que se constrói um hospital daquela dimensão, e Quilomã, Quilomã, se não escreve, se é na província da Zambésia, pois, é nada mais nada menos a par de, não por as mais populosas do país, e não fazia sentido, de facto, que não tivesse um hospital central. Sobretudo não fazia sentido que 43 anos depois da independência, 42, 41, não tivéssemos um hospital central, portanto, isto é um facto a ter em conta. Há também a inauguração do Centro de Distribuição de Água do Intaca, cerca de 200 mil novas pessoas vão ter acesso à água. São, em soluções normais, não seriam grandes feitos, mas pelo contexto que nós estamos a viver... Sim, claramente ultrapassam o simples corte de fita que os políticos adoram fazer. São questões importantes, são estruturantes para o desenvolvimento de Moçambique e são incontornáveis na melhoria de vida das populações, nomeadamente, se o Hospital de Climane, tal como aconteceu no Hospital Provincial de Maputo, tiver quadros de altura, tiver especialistas clínicos que possam fazer a diferença na assistência sanitária às populações. Muito bem, vamos começar por olhar, por analisar um relatório que foi lançado esta semana, que é dos dados da 4ª Avaliação Nacional de Pobreza e Bem-Estar em Moçambique, que são dados baseados no IOF. O Ministério da Economia e Finanças é que se encargou deste estudo, que mostra, portanto, o estudo quantitativo da situação da pobreza em Moçambique e suas tendências associadas. É a 4ª Avaliação, portanto, depois dos 3 IOFs anteriores. Esta é a 4ª. A amostra foi de 11 mil famílias. Os dados são de 2014 até agosto de 2015. Fernando, basicamente, vamos olhar para estes dados, porque muitas das questões que nós discutimos estão neste relatório. Primeiro facto, neste relatório avalia o que se chama pobreza de consumo, portanto, três dimensões. A questão da pobreza de consumo, a questão da desigualdade de pobreza e uma análise multidimensional. Sendo que a pobreza de consumo, que é o foco, é designada aqui como a incapacidade de aquisição de bens alimentares e não alimentares para a satisfação de necessidades básicas. Portanto, olharmos para a população moçambicana com base na sua capacidade para adquirir bens, quer alimentares, quer não alimentares, para satisfazer as suas necessidades básicas. O que é que os dados mostram? Que desde o último estudo que foi feito em 2008, 2009, a pobreza globalmente reduziu 5,6% no país inteiro. Depois que reduziu 3,7% no campo e 9,4% nas cidades. Quando começamos a olhar a análise global, o quadro é um quadro muito favorável. Mas quando vamos mais a fundo, há elementos que são interessantes aqui a analisar. Primeiro elemento, que a pobreza agravou-se no Niaça, no Cabo Delgado, e não pula. E é um agravamento no caso do Niaça. Os dados de 2008 e 2009 mostravam 60,6% em 2008 e 2009. Aliás, em 2008 e 2009 estava 33% o índice de pobreza no Niaça. Agora, nos últimos dados, referentes aos finais de 2014 e 2015, mostram que a pobreza no Niaça está a 60,6%. Salta de 33% para 60,6%. Em Nampula, ela estava nos 51,4%, passou para 57,1%. E na Zambésia estava, portanto, no Cabo Delgado, os primeiros casos, estava a 44,8%, estava a 39% e passou para 44,8%. E mesmo em províncias onde globalmente houve melhorias, os dados continuam, os índices de pobreza continuam altíssimos, que é o caso, nomeadamente, da Zambésia, que passou de 67,2% para 56,5%, Gaza passou de 61% para 51%. Outro dado importante, o número de pessoas pobres em 1996, de acordo com este estudo, o número de pessoas pobres era 12,1% da população na altura. E agora, 20 anos depois, o número de pessoas pobres corresponde a 11,8%, portanto, em 1996, o número de pessoas pobres era 12 milhões. E agora, 20 anos depois, o número de pessoas pobres, portanto, que vivem abaixo da pobreza, é de 11,8 milhões. Ou seja, cerca de 300 mil pessoas saíram da linha da pobreza de 1996 para agora, de acordo com os dados. E em termos urbanos, em 1996, eram 2,3 milhões os pobres e agora são 3 milhões, portanto, aumentou a pobreza do ponto de vista urbano. Em termos rurais, em 1996, eram 9,8 milhões os pobres e agora são 8,8 milhões. Ou seja, só um milhão de pessoas é que saiu da linha da pobreza. Daí, mais ou menos, um quadro, é um relatório muito exaustivo. Exato. Eu não me sinto completamente à vontade de circular neste relatório, porque não li em profundidade, mas, em primeiro lugar, é importante salientar a importância de relatórios desta natureza. E também recordar que relatórios de idênticas proporções e de idêntica importância estiveram muito tempo e, por motivos, na minha interpretação, por motivos políticos, nas gavetas, porque determinados governos do país que fizeram o combate à pobreza, a sua grande bandeira eleitoral e bandeira política, entravam em contradição exatamente com relatórios que nos dão uma visão tão dramática da pobreza em Moçambique. Dito isto, mais duas ou três considerações importantes. A primeira consideração, e isto vem de encontro àquilo que é quase uma prédica do professor António Francisco, que é a questão dos números e do crescimento do produto interno bruto e, depois, estes números da pobreza. E os números da pobreza e as estatísticas valem o que valem. Aqui estamos, mais uma vez, perante aquela equação que se duas pessoas disputam um pão entre si, a média estatística será que as duas pessoas, cada uma comeu metade de um pão, o que pode não ser verdade. Uma pessoa comeu um pão e a outra pessoa não comeu pão nenhum. Mas isto significa que, exatamente, as pessoas não comem os números do crescimento do produto interno bruto e vivem, digamos, na margem do desenvolvimento do país. Ou seja, não se deve negar o desenvolvimento do país, mas muitas vezes, ou na maioria das circunstâncias, e estes números tentam mostrar isto, a população, a maioria da população, continua a ser marginal a esses números do desenvolvimento. Ou seja, esse desenvolvimento a que assistimos no país não é um desenvolvimento abrangente para toda a sociedade moçambicana e que traz a riqueza a toda a sociedade moçambicana, mas muitas vezes é baseado, inclusivamente, em fatores endógenos, porque tem a ver com investimento externo para beneficiar a indústria extrativa, ou seja, para a extração de recursos nossos e que depois vão para o exterior e que deixam muito pouco, por exemplo, em termos de matéria fiscal, tal que o governo eventualmente utilizaria para exatamente influenciar os seus programas sociais, os tais programas sociais que têm impacto nos níveis de pobreza da população. Isto leva-nos a outro patamar desta discussão. Ou seja, não obstante, e falámos aqui, o Jeremias falou aqui, de uma evolução positiva de um ponto de vista global, de qualquer forma é necessário determinar se nos devemos dar por satisfeitos com estes avanços tão lentos em termos de 20 anos, em termos deste espaço de tempo. Isto significa o seguinte, que as políticas de desenvolvimento social em Moçambique têm que ser questionadas, que os modelos de desenvolvimento têm que ser questionados no sentido de terem maior impacto sobre a população. E quando nós vemos, por exemplo, o presidente Renan está em parte incerta, está na Grongosa, mas quando não estava, fazia aqueles comícios na Zambésia e na Ampula. As duas províncias mais populosas de Moçambique. Quando vemos milhares e milhares de pessoas que seguem o líder da oposição, não é apenas uma questão de fidelização política ou porque gostam do discurso do líder da Renan. É porque as pessoas não têm ocupação, não têm outras atividades e, portanto, têm todo o tempo do mundo para seguir uma atividade política, neste caso, uma atividade política do líder da oposição. Em relação aos casos concretos, dois aspectos também importantes. Os últimos dados que tinham vindo a público já demonstravam esta preocupação que devemos ter em relação ao aumento da pobreza urbana em Moçambique, que corresponde também aos fluxos aos fluxos de população que afluem às cidades e que, não obstante todas as dificuldades, as pessoas encontram mais facilidades em sobreviver nas cidades do que nos meios rurais. E, um último ponto, esta situação da província do Uniaça, que não tem elementos para ir mais a fundo, mas não deixa de ser preocupação que, sendo uma província que tem estado sempre nas preocupações do governo, revela agora esta face extremamente preocupante em relação à riqueza dos agregados, à riqueza ou à ausência de riqueza dos agregados familiares. Fernando, estes dados, este é um estudo do próprio governo, e este estudo sugere-nos, se olharmos para os números que eu dizia de uma forma global, podemos entrar em triunfalismos que não traduzem a realidade, porque se olharmos para as especificidades deste estudo, ele levanta-nos dados estridentes. Portanto, em 20 anos, temos tantos pobres, tanto hoje como os tínhamos há 20 anos. Ou seja, o número de pessoas que saiu da pobreza, e quando estamos a falar da pobreza, estamos a falar ainda da satisfação das necessidades básicas da tal pobreza de consumo. Nem sequer estamos a falar da satisfação de outras necessidades. Se em 20 anos temos um país que não consegue efetivamente retirar as pessoas da pobreza, portanto, mantén-las, basicamente, e porque se formos mais atrás ao primeiro estudo, este estudo do DIOF, vemos que a diferença desde essa altura, portanto, para cá, portanto, se formos ao período anterior a este estudo, aos 40 anos de independência, vemos que os avanços, pelo menos do ponto de vista daquilo que estatisticamente vamos mostrando da qualidade, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, os avanços são muito poucos. Não, Jeremias, aqui há outro problema. E que nos levanta? Sim, não, há outro problema. Que nos levanta? As questões têm a ver com as assimetrias do país. E não só... Portanto, quando olhamos para o sul, vemos uma realidade. Quando vamos, nos afastamos do sul, vamos para o centro e para o norte, vemos um empobrecimento tremendo. Por isso mesmo. Falamos em unidade nacional, portanto, não se pode manter a unidade nacional com palavras sem atos. Exatamente, a descentralização pode ajudar estas questões. Mas há aqui outro problema que me parece fundamental e extremamente importante, que é a armadilha da demografia e o crescimento brutal da população moçambicana. Não há índices de desenvolvimento que resistam à explosão demográfica que nós verificamos em Moçambique. Mais uma vez, eu chamaria à apelação o professor António Francisco, que é um demógrafo e que olha para estes problemas com extrema preocupação. Ele dizia aqui há uns meses que nós baixámos de uma família nuclear com seis filhos para 5,8. Ora, assim não vamos lá. Não há índice que resista em termos de atendimento, de cuidados primários, de saúde, de educação básica, de acesso à água, de acesso aos partos seguros. Porque o Estado não tem capacidade para acompanhar esta evolução do gráfico demográfico. É uma verdadeira explosão demográfica e isto é preocupante. E, portanto, temos que olhar noutras vertentes dos problemas da demografia, nomeadamente em relação ao planeamento familiar, para que, de facto, o país entre noutras vertentes de desenvolvimento sustentável, que passam também pela estabilidade das famílias e pelo seu crescimento. Porque, assim, não vamos lá. Este estudo menciona que, como eu disse, o limite temporal da testagem destas amostras foi agosto. E, portanto, ainda não está a apanhar esta crise que nós embarcamos nela e que, de acordo com os dados do próprio Governo, vamos ainda ter uma enorme travessia de deserto em 2017 e que, de acordo com as prejeções, só a partir de 2018 é que há indicações de que algumas coisas possam melhorar. O que significa que este quadro pode piorar-se nos próximos anos. Mas, um dado que eu queria dizer, se nesses anos todos, e discutindo estatisticamente, não discutindo, não fazendo aquela discussão política de um, olha, isto como copo cheio, meio cheio, outro meio vazio, a estatística, os dados estatísticos estão aí, se nesses anos todos este modelo de desenvolvimento que nós já adotámos não tem sido capaz de retirar as pessoas efetivamente da pobreza, porque a nossa inspiração não é só a pessoa satisfazer as necessidades básicas, é muito mais. Não temos estado a conseguir sequer tirar as pessoas da satisfação das necessidades básicas. Um país que tem 11,8 milhões de pessoas que vivem abaixo, portanto, daquilo que se chama o limiar da pobreza, vivem no limiar da pobreza, portanto, significa que é um país que não tem, numa população de cerca de 25 milhões de habitantes, não tem estado a conseguir levar a bom ponto. Já que estamos a discutir descentralização, não é este chegado o momento, e já que estamos a ter um desenvolvimento desigual do país, o sul é uma coisa, o centro é outra coisa, o norte é ainda uma outra coisa, não é chegado o momento de, nesta reflexão da descentralização, não só numa perspectiva política de distribuição de lugares, de se pensar numa perspectiva de desenvolvimento, de tentarmos um outro modelo, diferente deste que foi testado até agora. Claro que sim, e portanto, a questão da descentralização, Jeremias, não é um chavão, é porque a descentralização corresponde, ou tenta corresponder, a modelos mais democráticos de participação da população. E, ao termos essa participação, ao termos esta inclusão, em última análise, e aqui parece que estou a falar com muitos chavões, e eliminamos também problemas que têm a ver com, digamos, derivas políticas de afastamento, de não participação das pessoas, de protestos sociais, de inclusão de conflitos sociais, decorrentes destas situações de assimetrias regionais. Nós olhamos, e todos os anos, esses exercícios se fazem, onde é que vai o orçamento dos investimentos? E aí temos problemas graves. Por exemplo, estamos todos preocupados com o abastecimento da água à cidade de Maputo, e os problemas crónicos de abastecimento a outras cidades de Moçambique, que, quando se olha para Maputo, ficam como segunda prioridade e não como primeira prioridade. Nós falamos de Nakala como a grande cidade do futuro de Moçambique. Conseguimos, inclusive, acabar um projeto em que se aumentou a capacidade de oferta de água à cidade de Nakala, mas não conseguimos acabar o projeto para fazer com que essa água, que agora existe em maior quantidade, chegasse a quem precisa de água. Isto não são coisas que é preciso trazer uma panóplia de PhDs para virem discutir estas coisas. Nós podemos fazer isso. Por exemplo, só para dar um exemplo, felizmente, felizmente, que chegámos à conclusão que os nossos modelos de desenvolvimento da educação não nos servem, e que, portanto, não basta dizer que temos tantas salas de aula, tantos professores e tantas escolas, é preciso também vermos que crianças há que saem das nossas escolas, que adolescentes, que licenciados saem das nossas universidades. Ou seja, olhar para aspectos de qualidade, ou seja, questionar-nos em relação àquilo que estamos a fazer. E estes inquéritos sobre o rendimento das famílias têm que nos obrigar a fazermos este tipo de reflexão. Porque, senão, este país entra em convulsão, se não está já numa enorme convulsão decorrente exatamente das desigualdades sociais por que passamos e por que passam os nossos modelos de desenvolvimento social. Os níveis de pobreza, sobretudo as províncias do centro do norte e Gaza, em ambas... Mas o problema, por exemplo, os agrónomos, todos dizem que a riqueza deste país se produz no centro e no norte. Há muito pouco para fazer... E onde há maior concentração de pobreza de acordo com estes dados. Há muito pouco a fazer em termos de agricultura no sul de Moçambique, mas onde é que vão os investimentos para o sul de Moçambique? Muito bem, vamos certamente acompanhar este... Os dados são de uma sensibilidade tal que que os políticos deviam olhar para eles com olhos de ver porque está ali uma incubadora de um potencial conflito social, quiçá étnico, que o país eventualmente possa enfrentar, xalá que isto não se serve. Vamos avançar para o segundo tema. O ministro Maleano esteve em Londres para renegociar a reestruturação da dívida da MAM e da Proíndicos. Já tinha sido dada esta indicação no princípio do ano, mas desta vez mesmo o ministro vai mesmo avançar com a negociação para a estruturação da dívida junto dos credores. Apresentou um documento retratando um quadro negro da economia nacional. O serviço da dívida pública está insustentável de acordo com o próprio ministro Maleano, confirmou mais tarde o primeiro-ministro na apresentação ao Parlamento também esta semana, 130% do PIB, de acordo com o Governo, o FME é mais modesto falar de 112,6% do PIB da nossa dívida. E lembro-me há dois anos falava com o ministro Chang e dizia que a nossa dívida está nos 30% do PIB e está sustentável. O que é que mudou em dois anos uma dívida que sai de 30% do PIB para 130% do PIB? O ministro das Finanças fala da urgência do entendimento com o FMI e da urgência da entrada de apoio do FMI à nossa economia. Fernando, o que é que e fala de avanços assinaláveis na elaboração dos termos de referência para a auditoria internacional. Este quadro que o ministro Mariano trouxe e que muito dificilmente o pintaria aqui no nosso país, aliás, tem sido recorrente e o quadro real da economia colocam muitas vezes fora do que aqui dentro. O que é que isto leitura? Bem, inclusivemente é um documento governamental e eu não vi que não fosse atribuído a sua inauguração ao governo e é feito numa língua que não é a língua oficial de Moçambique. De facto, o Ministério da Economia e Finanças encomendou este trabalho a um banco de investimentos o Lazard Freire que é quem preparou este documento. O mérito do documento e da análise económica é de o governo vir a aceitar um quadro penoso para a economia de Moçambique e aceitar também que os próximos tempos serão muito difíceis para Moçambique. Porque para todos os analistas e os economistas que desde o princípio do ano se pronunciaram sobre a evolução económica do país mesmo antes da própria descoberta das dívidas da MAMI e da Proíndicos o cenário já era muito penoso o cenário era penoso e era difícil inclusivemente decorrente dos modelos de desenvolvimento económicos virados para a indústria extrativa virados para o carvão virados para o gás virados também para uma política fiscal que se compreende que por um lado é preciso dar incentivos aos investidores externos mas que por outro lado dada a natureza de capital intensivo desses próprios investimentos ou seja que cria muito pouco emprego mas também da necessidade de se criarem e desenvolverem projetos âncoras projetos que ponham Moçambique no mapa obrigam na argumentação do governo claro a que grandes incentivos fiscais sejam concedidos a quem traz capital para investir no país a questão das dívidas que saltou para as páginas dos jornais a partir de abril só complicou esta situação aquilo que o governo tem feito até agora entre abril e este documento que foi apresentado em Londres é aquilo que na xíria popular nós dizemos tentou dourar a pílula nós conhecemos e o ministro Maléano é uma pessoa muito simpática inclusive às vezes não é uma questão de simpatia faz alguns pronunciamentos que são bastantes polémicos sobre a dívida sobre os problemas se é problemático ou não endividar o país que somos sustentáveis que não somos sustentáveis depois de praticamente há 4 ou 5 meses o próprio ministro Maléano nem quero imaginar o que está na pele do ministro das finanças num contexto desse o documento diz que a dívida é insustentável e que precisamos de negociar ou seja precisamos de negociar capacidade para rodar as prestações de vitórias que uma parte que uma parte dos segmentos políticos nacionais mais jovinistas nem querem ouvir falar de Banco Mundial e de FMI mas é com esses é com esses polícias da economia mundial que nós vamos ter que nos entender e vamos ter que nos entender infelizmente não nos nossos termos mas em muitos dos termos que vão ser estabelecidos por estas instituições financeiras internacionais e portanto aquilo que o documento diz para além de constatar e constatar com algum rigor toda uma situação de insustentabilidade que é importante que se chegue a um entendimento com o FMI para que um programa de reestruturação chamemos-lhe de reestruturação chamemos-lhe de resgate seja aprovado para o nosso país para que façamos mais uma vez o caminho das pedras o caminho que fizemos na última década nas últimas duas décadas que foi recuperar ou tentar recuperar o país no pós-guerra e essa recuperação é bom também que as pessoas metam isto na cabeça fala-se muito que os doadores não são importantes que são irrelevantes que não que inclusivemente há uma certa hostilidade em relação aos doadores porque por um lado sai dinheiro e por outro lado vem o cacete da ingerência política dos seus programas e das suas visões daquilo que eles pensam que deve ser o país mas estes donativos também são importantes porque estes donativos estes empréstimos em termos concessionais também nos ajudam muito sobretudo em programas sociais a aliviar a dureza da situação económica porque só com estes programas a que foi possível suportar aquilo que foram os últimos 20 anos e há um digamos há algum desafogo com que conseguimos viver antes da chegada da crise e temos que olhar para isto com seriedade e ver de onde viemos onde estávamos e onde e o poço para onde fomos parar e se o nível de crispação política não se resolve quando eu digo o nível de crispação política é dizer o seguinte é que não está ainda resolvida a nossa relação com os doadores internacionais em Moçambique nós a situação vai ficar muito mais complicada e torna também muito mais difícil a negociação com a FMI aliás um último ponto neste dossier e estas coisas não acontecem por acaso a divulgação deste documento em Londres foi imediatamente acompanhada 48 horas depois de uma declaração do FMI a dizer que estava disposto a ajudar Moçambique a reestruturar a sua dívida precisamente isto o representante do FMI aqui em Moçambique Ari Aizen espero que seja assim como se Lefe tem uma declaração onde diz que o FMI está aberto mas claro está um aberto a seguida de um mais quer avanços significativos na questão da auditoria internacional o FMI volta a bateria isto o primeiro-ministro também esclareceu que o governo vai a Procuradoria Geral da República vai lançar um concurso internacional para selecionar o auditor que vai fazer esta auditoria e que já avanços significativos na questão dos termos na elaboração dos termos de referência o representante do FMI também além da questão da auditoria coloca a necessidade de reformas importantes na economia capazes de provocar uma inflexão nesta tendência da dívida de disparar significa estamos a pedir mais mais sacrifícios mais sacrifícios sobretudo as classes não têm capacidade de pagar e talvez aí compreendamos a posição do Banco de Moçambique nas medidas que tem estado a tomar de aumentar as taxas diretórias para provocar então aumento nas taxas de juros como é que ele olha para esse cenário o cenário é muito é muito preocupante e por isso e não basta dizer que o cenário é preocupante é preciso dizer dizer o seguinte que face à situação económica face às medidas que vêm e que podem significar agravamento de preços agravamento do custo de vida mais despedimento porque tem a ver com subsídios ou corte de subsídios tem a ver com desemprego isto significa que é preciso normalizar a nossa vida normalizar a vida do país na vertente económica e na vertente política e as duas e as duas vertentes têm que andar de mão de mão dadas porque se uma das vertentes for de algum modo esquecida ou menospreçada isto significa o seguinte que a fatura das medidas económicas fica muito mais penosa mais difícil e aí e também é preciso enfrentar estas coisas e enfrentar com responsabilidade se e há um governo do dia que está no poder se todos estes aspectos não são corretamente equacionados depois temos as convulsões sociais e as convulsões sociais são outros problemas que o governo tem que enfrentar e que não enfrenta apenas com gás lacrimogênico com mangueiras de água portanto com a repressão pura também tem que enfrentar em termos de quebra do eleitorado quebra de simpatia de simpatia política portanto todas estas questões estão em cima da mesa e o governo tem que equacionar todas estas questões e portanto muitas vezes nós perdemos tempo por exemplo Jeremias estava aqui a falar dos termos de referência para uma auditoria internacional nós neste programa nunca tivemos dúvidas que quem viria fazer auditoria são as capas as germes stand young todas essas auditorias mas tentou-se criar no cidadão moçambicano que os auditores seriam aqueles senhores todos bem bem enfeitados lá da procuradoria geral da república todos estes elementos nacionalistas ficam-nos muito bem mas nós temos que encarar a realidade e a realidade é que esta auditoria tem que ser internacional tem que ser independente e nunca poderia ser independente se fosse feita pela procura de via geral da república para todos os efeitos há um aspecto importante nesta questão da dívida o governo tem estado a fazer um esforço de reestruturar a dívida conseguiu com êxito relativamente a ematum reestruturar significa obter o deferimento nos pagamentos pagar em prazos mais alargados ter um período em que até pode ter um período de graça em que não paga dá algum fôlego às finanças públicas que é um pouco isto que o governo tem estado a tentar fazer mas o dinheiro terá de vir de algum lugar em algum momento concreto e o ideal seria que as empresas produzissem para pagarem esta dívida mas já está visto que isso dificilmente irá acontecer ou seja mais dia menos dia o tesouro terá de entrar fazer aquilo que se chama subrogação do devedor neste contexto e temos estado a ouvir falar de 2021 2022 na perspectiva de que com as receitas do gás é claramente essa a única grande esperança que com as receitas do gás se possa pagar são prestações muito altas 178 milhões de dólares pagadas com prestações desta natureza como a economia como a nossa dificilmente pode comportar a receita do gás e também agora a situação do carvão tornou a registrar uma melhoria isto são não deixam de ser não deixam de ser boas notícias mas em relação à reestruturação da dívida é preciso notar que mesmo em relação a ou seja houve um timing que de algum modo favoreceu o rescalonamento da dívida da Ema Atum bastava uns meses mais ou seja que o rescalonamento caísse em cima dos escândalos de jornais da Ema Atum e da Proíndicos e da MAM não teria sido possível fazer-se aquele rescalonamento porque não nos devemos esquecer que muitos dos credores que têm títulos da Ema Atum nas atuais circunstâncias não o fariam e não fariam esta reestruturação não obstante não obstante em termos estritamente financeiros saírem mais beneficiados ou seja em 2023 com o retorno de capital mais os juros o seu bolo de lucro é mais é mais interessante do que receberem faseadamente mas esta negociação já foi muito difícil estamos recordados que muitos dos credores levantaram questões que não sabiam que estavam a comprar barcos de atum e atrás dos barcos de atum havia armamentos e havia equipamentos de proteção e defesa e defesa costeira portanto toda uma outra restruturação aliás basta ver que a trans a pagar em relação à MAM até agora não foi não foi paga o VTB não recebeu que é o banco que deve receber este dinheiro não o recebeu pelo meio vem dizer que foi enganado pelas autoridades moçambicanas ou seja isto para dizer que a situação deteriorou-se em termos internacionais as agências de rating que nos cotam ao nível do lixo isto significa o seguinte que contemos as histórias utilizemos a semântica a melhor semântica que nós quisermos é o Estado moçambicano que no fim do dia vai ter que ser o responsável destes pagamentos e para o fazer para o fazer precisa precisa de apoio internacional precisa de apoio internacional precisamente de instituições como como o FMI aqui depois há problemas ou problemas ou questões de natureza técnica por exemplo já está em cima da mesa todo o debate sobre aquilo que nos meios financeiros se chama o corte de cabelo portanto olha-se para uma dívida e diz-se o que é que vamos cortar o que é que vamos cortar aqui da dívida você na reestruturação tem que aceitar perder alguma tem que aceitar perder alguma coisa sequer à frente ter os proveitos decorrentes dessa dívida portanto começa-se inclusivamente a discutir os termos em que a dívida moçambicana deve ser reembolsada porque também tem que haver uma perspectiva de sustentabilidade aqui entra em jogo todo o debate sobre o cavalo do inglês ou seja o senhor que tentou habituar o seu cavalo a viver sem comer e ao fim do terceiro dia o cavalo morreu porque não comia e o inglês disse bem quando o cavalo já estava habituado a não comer a que morreu ou seja nós temos níveis de aceitabilidade para apertar o cinto mas não nos podemos o cinto não pode ser tão apertado que sejamos completamente asfixiados e morramos de nos asfixiar e sufocar com o nosso próprio cinto Esta crise toda tem uma perspectiva a nível interno que eu queria que o Fernando analisasse sem acesso aos mercados vamos assistir a uma tendência crescente do Estado de financiar-se internamente por via emitindo obrigações e tudo aliás o último comunicado do Banco Moçambique já estava a assinalar esta tendência o que significa que vai disparar a dívida pública interna e com isso o Estado vai reduzir a quantidade de dinheiro necessária para financiar a economia prejudicando obviamente o setor privado uma vez que o Estado se emite títulos de dívida pública paga não aí Jeremias penso que o caminho vai ser um pouco diferente ou seja como tem vindo a defender o economista Roberto Tibana é preciso atuar exatamente sobre essa vertente sobre a emissão dos títulos de dívida do governo e portanto secar também essa vertente ou seja o governador do banco não pode na sua cruzada anti-inflacionária e pensar que controla quer os números da inflação quer os números da taxa de câmbio e fazendo incidir apenas a questão no corte da liquidez no setor do mercado a liquidez dos últimos meses que é injetada no mercado local deriva sobretudo dos fundos que ainda dispõe o governo e no último comunicado no último comunicado e na própria conferência de imprensa que o governador do banco do banco deu há indicações de que o governador também está preocupado com a emissão desses títulos e está assinalado no comunicado está no âmbito dos seus poderes dar indicações ao Ministério das Finanças de qual o nível de recorrência do próprio Ministério das Finanças nomeadamente em relação à banca porque é na banca que se vai abastecer para as despesas para as despesas do governo isto significa estes últimos meses isto significa o seguinte que finalmente finalmente os funcionários públicos uma base importante de apoio ao partido Fralimo vão começar a ouvir falar de crise ou seja vão sentir na pele também a crise porque de algum modo e o nosso orçamento ratificativo de algum modo foi uma pequena brincadeira um pequeno exercício vão começar a sentir as dificuldades quando os títulos os títulos de dívida forem mais restritivos e se nós caminhamos para um entendimento com o FMI esta é uma das medidas que certamente o FMI vai monitorar com muita atenção em coordenação com o próprio governador do Banco de Moçambique de alguma maneira já começou já se recolam vários cortes assinaláveis em subsídios portanto significa que a crise ainda não se foi mas já começou a bater a porta vamos avançar para o terceiro ponto o diálogo político voltou a ser interrompido nesta última sexta-feira praticamente neste último segmento de tempo os mediadores estavam a realizar encontros separados com as delegações no sentido de aproximar as partes mas aparentemente não tem sortido os efeitos que se espera eu aqui recorreria mais uma vez a uma metáfora aquela metáfora sobre as várias fases do regime soviético e há uma determinada fase que acho que é a fase Khrushchev que estavam todos os membros do politburo numa carruagem e o Khrushchev disse bem agora vocês façam o favor de se abanarem aqui dentro da carruagem para dar a impressão de que a carruagem mexe e que estamos em movimento aquilo que me quer parecer é que um esta foi a ronda de conversações menos produtiva de todas as rondas já realizadas desde que entraram os mediadores internacionais mas desesperadamente os mediadores tentam dar esta noção de que estão a trabalhar de que há evolução e de que há e de que há progresso este um elemento o segundo elemento é que nesta nesta ronda de conversações claramente me parece que o governo atirou a toalha ao chão ou seja de uma de uma atitude de cooperação e de interação com a RENAM com as propostas da RENAM com as contrapropostas dos mediadores toda toda a intervenção governamental tem sido praticamente reativa e já reativa é dizer uma coisa muito abonatória a favor do governo ou seja não são conhecidas quaisquer documentos governamentais quaisquer posições do governo sempre foi uma posição de queremos ver o documento da RENAM queremos discutir o documento da RENAM estamos disponíveis para analisar as propostas e portanto o governo de algum modo quase que desapareceu à mesa das negociações o que é mau um terceiro acha que o ONU está do lado do governo nesta altura nesta nesta altura claramente porque inclusivemente se pensou que as reuniões muito importantes que houve ao nível do partido que dá cor ao governo de Moçambique o partido de Fralim que de algum modo iriam resolver algumas destas questões dariam mais clareza à natureza do processo sobretudo dariam mais poder ao presidente Nússi para decidir nestas questões tão fundamentais que são as questões da paz ora isto não não se verificou diz-se e afirma-se que os ganhos de Nússi foram importantes mas é um bocadinho aquele passo a passo um passo a passo muito lento ou seja torna-se muito difícil de quantificar de medir a importância e os poderes acrescentados do presidente do partido de Fralim e do presidente da república em termos da força com que esgrima o seu martelo a dar a linha de orientação neste país a linha de orientação em matérias estritamente do desenvolvimento e do dia a dia do governo mas sobretudo neste dossiê tão crucial como é o dossiê da paz por exemplo o incidente o incidente desta desta semana ou do último fim de semana eu não estou a ver o diplomata Mário Rafaelli com as suas botas de safári ou o seu fato safári embrinhar-se nas nas florestas da Grungosa atrás da Afonso de Acama para ele ir à Grungosa isto significa que houve um acordo entre as partes que garantisse que ele fosse à Grungosa e se avichasse com o Afonso de Acama ora isto não aconteceu isto significa que uma das partes ou todas as partes contribuíram para que a missão a missão de Mário Rafaelli fosse um fracasso e esta missão é de grande importância porque Rafaelli tem insistido muito que um encontro face a face com o da Cama pode resolver muitos problemas e a argumentação a argumentação de Rafael e esta é a última visão que os mediadores têm do processo de paz é que se conseguir conjugar toda a questão da descentralização e sobretudo a questão dos governadores provinciais que é a grande questão que os mediadores pensam que pode levar a Renamo a aceitar digamos de forma global todo o pacote a questão dos governadores provinciais for associado à declaração de uma de uma trégua no conflito isto poderá levar a um primeiro entendimento de fundo que complementariza o outro entendimento de fundo que foi a declaração se não me engano de 17 de agosto em relação à descentralização e portanto Mário Rafaelli acha que se claramente explicar a de la Cama dos benefícios que ele poderá obter a partir da possibilidade de poder em conjugação com o próprio governo do dia apontar governadores provinciais que isto também é importante ou isto não poderá ser feito sem que também se estabeleça não cessar fogo mas uma trégua uma trégua na confrontação que é uma trégua importante sobretudo para o governo porque o governo precisa desesperadamente aliás não é o governo que precisa o país precisa desesperadamente de uma trégua neste conflito para de algum modo baixar o sufoco de que vive a economia de Moçambique e que os conflitos no centro de Moçambique também complicam Fernando vamos terminar por aqui porque é certo é que muito pouco otimismo à volta do diálogo político penso que aquele otimismo inicial esbolou-se não Jeremias aquilo que eu penso estas fórmulas técnicas que os mediadores começaram a utilizar exatamente tentam demonstrar que tudo continua em evolução que tudo continua em movimento mas em última análise são sobretudo técnicas negociais e não tanto um reflexo de que há uma evolução muito positiva e muito concreta no processo negocial tendente à paz em Moçambique muito bem menos otimistas vamos continuar acompanhar este diálogo político que se arasta arasta sem trazer resultados pelo menos resultados visíveis que nós queremos todos estar em paz e vivemos num país sem guerra porque a guerra também é uma guerra uma crise económica e financeira que estamos a atravessar é um cocktail perfeito para desmoronar todas as expectativas dos moçambicanos vamos terminar por aqui com a expectativa então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo em termos de pontos de vista foi-me um prazer tê-lo aí desse lado uma boa semana de trabalho a todos boa noite até domingo